Você já ouviu falar no maior mestre que já existiu na história? Então vem comigo! Vamos abrir o grande livro! Quando Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para nos salvar, Ele também desejava que Jesus nos ensinasse sobre as coisas de Deus. E Jesus fez isso muito bem. Seus discípulos o chamavam de mestre, porque Ele era mesmo como um professor para eles, ensinando em todo o tempo que estavam juntos. Não era como na escola, que temos aquele horário de aula e quando bate o sinal, acabou. Com Jesus era diferente. Jesus ensinava fazendo as tarefas comuns do dia a dia, trazendo Deus para dentro da vida das pessoas. Quando lemos os Evangelhos, podemos perceber que onde quer que Jesus estava, as pessoas começavam a chegar perto para ouvir seus ensinos. E o que Ele falava era tão extraordinário que cada vez chegavam mais pessoas, formando uma multidão ao seu redor. Era interessante que Jesus ensinava usando ilustrações, também chamadas de parábolas. Dessa forma, a palavra de Deus se tornava mais simples e prática. Por exemplo, quando Jesus ensinou a parábola do semeador, estava falando sobre algo que era comum para aquelas pessoas. Plantar sementes fazia parte do dia a dia delas. Todo mundo plantava. Era como se Jesus viesse hoje e contasse a parábola do aplicativo, ou a história do youtuber que tinha poucos likes. Faria muito sentido para a gente, não é verdade? Mas tinha algo a mais nas palavras de Jesus. Os mestres da lei de sua época ficavam impressionados com seus ensinos, sendo que eles eram muito mais experientes e estudiosos do que ele. Por que será, então? Havia uma grande diferença em Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele é um com Deus. Então, Ele é o próprio Deus em forma de ser humano. E por ser Deus, Jesus ensinava com autoridade. Você sabe o que isso significa? Significa que a mensagem de Jesus transformava a vida das pessoas. Quando Jesus falava, o poder de Deus estava em suas palavras. E as pessoas eram tocadas por elas e se arrependiam de seus erros. E eram perdoadas. Isso mudava a vida delas para sempre. Jesus nunca foi professor de escola e nem de faculdade. Mas, sem dúvida, foi o maior mestre que já existiu na história. O que Ele ensinou, revolucionou a vida das pessoas de sua época. E, desde então, vem revolucionando a vida de todos os que recebem a sua maravilhosa mensagem. E você? O que aprendeu com Jesus hoje? Que tal ouvir uma de suas histórias e ter sua vida transformada por ela? Deixamos aqui na descrição algumas histórias de Jesus que vão te surpreender. E toda semana chega novidade aqui. Então, aproveita e se inscreve no canal. Assim, você não perde nenhuma história. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus